Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver, fazenda centenária do Vale do Paraíba Fluminense une o passado ao futuro. Além de produzir cana de açúcar e café, é pioneira no Brasil em crédito de carbono. Bandeja biocompostável produzida com celulose e material orgânico, não produz lixo, dá mais vigor às mudas e reforça o bolso do agricultor com menor gasto no plantio. Produtores do Mato Grosso do Sul já colheram metade da safra de soja. Produtividade menor e alta dos custos levam o setor a pedir ajuda do governo federal. Conheça as extrativistas do mar, mulheres marisqueiras que trabalham duro todos os dias para tirar alimento do oceano. E ainda, a previsão do tempo para o campo em todo o país? O Agrocultura está começando! Uma fazenda histórica em Vassouras, Vale do Paraíba Fluminense une o passado ao futuro. A região já viveu o auge dos ciclos do ouro, da cana-de-açúcar e do café. Hoje, a Fazenda das Palmas ainda planta cana-de-açúcar, mas escolheu o sistema orgânico, que resultou em uma cachaça premiada. O café também ainda plantado, mas dentro da mata, café especial para agregar valor. E quanto ao futuro, a fazenda reservou uma área degradada pelo tempo para reflorestamento com espécies nativas da Mata Atlântica, um passaporte para o novíssimo mercado de carbono. Com isso, a Fazenda das Palmas se tornou uma pioneira no Brasil, como mostra pra gente a repórter Laís Duarte. Entre montanhas e vales. No interior do Rio de Janeiro, a região de Vassouras ostenta construções históricas. Mas quem para para olhar de longe, admira também as construções da natureza, tão mais antigas. Há cerca de 150 quilômetros da capital fluminense, uma fazenda é um convite ao passado. Erguida em 1840, na época de ouro do café, tem salas amplas, pé direito alto e janelas onde o tempo parece passar sem pressa. Na Fazenda das Palmas, o altar criado há quase 200 anos, segue preservado. E não só ele. Um casarão histórico escolheu abrir portas para novas oportunidades. Os donos enxergaram riqueza em manter de pé a floresta em 80% da propriedade. E foram além. Ergueram os olhos para a economia do futuro. As lavouras de cana e café orgânico seguem fortes em meio à Mata Atlântica. Mas os antigos pastos estavam tão degradados que nada mais brotava. Foi aí que surgiu a parceria com uma multinacional francesa, que permitiu que a fazenda se tornasse uma das primeiras do país a entrar no mercado voluntário de carbono. Hoje, no Brasil, tem muitas empresas, por exemplo, que têm metas de redução de emissão, ou para compensar suas emissões. E isso elas fazem de forma voluntária, porque ainda no Brasil não tem nenhuma lei que obrigue a empresa a ter meta. Então, essa empresa faz o quê? Ela tem uma meta, anuncia para a sociedade. E ela pode usar como uma das estratégias para reduzir a emissão ou compensar suas emissões, o mercado de carbono voluntário. E aí ela pode comprar créditos de carbono. E os créditos de carbono surgem como? De pessoas, empresas interessadas em gerar projetos florestais de resíduo, de energia, que geram esses créditos. E esses créditos podem ser comprados por empresas. E elas compram esse crédito, que houve uma redução, e elas abatem da emissão dela. E isso funciona no mercado voluntário, onde ninguém é obrigado a produzir um crédito, e nenhuma empresa e nenhum agente é obrigado a comprar. Já no mercado regulado, quando houver regulação, as empresas vão estar dentro do mercado, e elas vão ser obrigadas a operar no mercado, a terem metas, e a cumprir com as suas metas. E para elas cumprirem com essas metas no mercado regulado, elas vão ter que comprar títulos de redução de emissão ou de compensação. Elas vão ser obrigadas para elas abaterem no final do período de compromisso delas e comprovar para o governo que elas cumpriram com as suas metas. E isso é obrigatório. Se não fizer, tem penalidade. Os proprietários destinaram 20 hectares para serem reflorestados em um projeto financiado por empresas da Europa. A ideia do proprietário que compra uma terra e que quer ver esse dinheiro que ele investiu de volta rápido é eu desmato e eu boto capim e boto boi. Isso é o caminho mais rápido. Só que eu acho que esse caminho é um caminho que não tem volta. E esse caminho é um caminho que vai nos levar a um impasse. Eu vejo isso, a gente assiste a isso diariamente. Então eu acho que é uma solução a curto prazo, lucrativa, mas a longo prazo ela é muito danosa. Para o meio ambiente, para o próprio morador, para os bichos e para o clima. Quer dizer, é um conjunto de fatores que só vai piorar. Então eu acho que é lucrativo. Sim, eu pretendo continuar esse trabalho. O ponto de partida é justamente entender toda essa situação. É por isso que a nossa solução começa com um diagnóstico completo que leva em conta não só a parte logística, a gente está vendo aqui que são morros abruptos, mas também toda a condição inicial, ou seja, a condição do solo, a própria biodiversidade existente ainda no local. Então esse conhecimento profundo nos permite não só selecionar as espécies que a gente vai plantar, mas montar também um plano de restauração que seja condizente com a situação atual. As sementes nativas da Mata Atlântica foram selecionadas e semeadas por drone. A nova tecnologia começou a ser testada com sucesso em países como Guiana Francesa e Gabão. Somente na parte de plantio, uma pessoa vai conseguir fazer meio hectare a um hectare por dia no máximo. Cada drone nosso consegue semear até 50 hectares por dia. Eu diria que um operador único consegue até pilotar dois, três drones ao mesmo tempo. Então essa é a alavanca de produtividade que a gente consegue proporcionar com o uso de drones. A gente trabalha com sementes dentro dessa cápsula para poder guardar um pouco mais de umidade nessa semente e a gente conseguir fazer com que essa semente sobreviva por mais tempo no solo sem precisar de tanta chuva de imediato. Para assegurar o crescimento saudável de arueiras, imbaúbas, angicos, o drone também espalha sementes de leguminosas. A gente chama de espécies de cobertura de solo, são leguminosas. A gente seleciona de duas a três espécies, vão recobrir o solo primeiro, vão tornar esse solo um pouco melhor para poder receber essas sementes de espécies nativas de Mata Atlântica. Três meses depois de semeadas, as primeiras mudas já começam a recobrir o solo para oferecer sombra e proteção quando as espécies de Mata Atlântica brotarem na terra. A Carolina é engenheira florestal que acompanha o projeto e sabe que quem possui árvores na propriedade tem benefícios incalculáveis. Você pode também levar em consideração que onde tem floresta, tem água e é muito importante porque existem várias propriedades que não têm acesso a nenhuma água e a gente precisa pensar nisso também. Uma fazenda que cultiva a própria história sem ficar parada no tempo. Quer produzir mais na lavoura, plantando florestas. Aqui o mercado de carbono se apresenta como um ponto de encontro do passado com o futuro. Arcamos com todo o investimento de implantação desse projeto e nos remuneramos também sobre a venda dos carbonos que podem ser emitidos. Então, basicamente, os créditos de carbono que são emitidos são divididos entre o proprietário e quem implementou justamente esse projeto de restauração. Eu acho que entra um dinheiro que ninguém estava à espera. Então, acho que as pessoas também têm que acordar para essa possibilidade. Quer dizer, você não estar desmatando, mas muito pelo contrário, você está recebendo por estar contribuindo com a floresta. E veja a seguir no Agropultura. Bandeja biocompostável feita de celulose e produtos orgânicos não produz lixo, dá mais vigor às mudas e gasta metade da água. Nós voltamos já. Confira agora as principais notícias do campo. No primeiro dia de março, o estado de Mato Grosso do Sul colheu aproximadamente 2 milhões de hectares de soja na safra 23-24, de acordo com o Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio no estado. representam 58,3% da área cultivada. A produtividade estimada segue em 54 sacas por hectare, gerando a expectativa de produção de mais de 13 milhões de toneladas. No entanto, com a alta no custo de produção e a estiagem, muitos agricultores estão colhendo menos que o previsto. Isso tem provocado grandes perdas na receita dos produtores e endividamento do setor. O cenário levou o governo do estado, junto com as entidades produtivas, a solicitar apoio urgente do governo federal. O levantamento realizado pela Casa Rural revelou que até o último dia 4, Mato Grosso do Sul já havia comercializado 34,12% da safra 23-24, um avanço de 2,72 pontos percentuais, quando comparado a igual período do ano passado para a safra 22-23. Veja agora outras notícias do campo. Conheça a embalagem biocompostável para plantio de mudas. Não leva química, não produz lixo e economiza metade da água. Produzir mudas de forma sustentável, esta é a meta de muitos agricultores, como o Seu Jones, conhecido como Magrão. Ele trabalha com hortaliças há 16 anos em Cascavel. Descobriu uma nova forma de plantar as mudas na estufa e passou a utilizar a bandeja biocompostável. Segundo o agricultor, ela é produzida em Curitiba e leva celulose e produtos orgânicos, sem nenhum tipo de química, e se decompõe no solo. As vantagens que não teria lixo jogado no meu pátio mais. Por quê? Como é que começou a produzir mudas de hortaliças? Na bandeja de isopor. A bandeja de isopor mandava a bactéria de um produtor, voltava para o viveiro a bandeja suja e quando você viu o município, a região, estava com a mesma bactéria contaminando todos os produtores. Aí veio a de plástico, solucionando um problema de bactéria, porque ela virou descartável, porque o viveiro semeia e manda para o produtor, não recolhe mais ela. E esse lixo que estava lá no produtor, que era o nosso caso, ficava ali. Magrão afirma que o consumo de água cai pela metade com o novo produto. Quando você vai fazer uma irrigação nas bandejas, ela absorve a água, automaticamente os nutrientes que você deu para a planta, a parede celular dela, como é matéria orgânica, ela absorve e não joga fora. Você não tem o desperdício de água. E você não precisa molhar por mais vezes. Por exemplo, se a bandeja de plástico você tem que molhar quatro vezes ao dia, aqui você passa a molhar duas. A irrigação na roça, a mesma coisa. Você economiza uma molhada a menos. Você vai molhar três, quatro vezes ao dia, você vai molhar duas, três. A qualidade das mudas melhorou. As raízes, células e as raízes principais, ela estoura a parede da célula, que é biocompostável. E quando você for fazer o plantio diretamente no solo, você não agride as raízes da planta. O desenvolvimento das plantas é mais consistente. Vamos ver o enraizamento da planta, né? Eu estou tirando, olha o enraizamento da planta, aonde já está. Então, todas as raízes que a planta vai desenvolver, ela passa por dentro da parede celular da bandeja. Você pode observar que aqui nós temos a bandeja. Já está decompondo. O custo da nova bandeja também surpreendeu o produtor. De acordo com ele, não é preciso gastar um centavo a mais do que a bandeja convencional, que custa, em média, três reais com duzentas células. Mesmo com o cultivo hidropônico, que troca a terra por uma solução de água enriquecida com nutrientes, a nova proposta se mostra eficiente. As outras bandejas, destaca a célula, a água vai passando e esse substrato, automaticamente, quando você vai utilizar uma muda, ele vai saindo. Isso vai para o teu sistema. E agora, não. Agora você já vem, destaca a célula e você coloca a célula no teu perfil. Não... a água passa e não tira nada de substrato. Veja agora a previsão do tempo para o campo com está Elcias da Metisul Meteorologia de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, especialmente para o Agricultura. Lá você que nos acompanha nesta edição do Agricultura, nesta semana, o destaque, um dos destaques é a temperatura muito alta. Nós devemos ter a última onda de calor deste verão. Então, quem acha que o calor já foi embora, ainda não. Teremos vários dias de predomínio de sol e temperatura em alta. Inicialmente, a massa de ar quente estará instalada entre o centro-norte da Argentina e os estados do sul do Brasil, com temperatura muito alta na primeira metade desta semana. Segunda, terça e quarta, dias de calor de temperatura alta, instabilidade isolada gerada pelo calor no centro do país. Mas depois, mais para o final desta semana, já lá perto do dia 17, a previsão é de termos essa bolha de ar quente mais espalhada e chegando à parte do centro-oeste e do sudeste, com temperaturas acima da média para o mês de março. Então, no início da semana, tem aquela bolha de ar seco e quente impedindo, dificultando a chuva, uma espécie de bloqueio atmosférico. E depois, uma frente fria fica oscilando entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai, podendo trazer novamente chuva temporais, mais temporais, acontecendo lá por volta do dia 18, 17, 18, 20 de março. Então, devemos ter um período de instabilidade que vem depois desta onda de calor, dessa temperatura alta e, claro, com risco de tempestades, tempo severo, com randavais, raios e ganizos. Por isso, a recomendação é acompanhar as atualizações da previsão do tempo, porque os alertas mais detalhados são possíveis no curto prazo, com 24, 48, 72 horas de antecedência. Então, o que a gente faz aqui é um apanhado geral. O norte do Brasil segue com a zona de convergência intertropical, a ZCT, influenciando, trazendo chuva, especialmente no setor norte do nordeste e também entre o Pará e o Amazonas. O Mato Piba tem pancadas de chuva mais para o final da semana, mas é uma chuva irregular, ainda mal distribuída, nas áreas produtoras. E veja a seguir no Agricultura. Conheça as mulheres marisqueiras do Espírito Santo, extrativistas do mar que vivem de tirar alimento do oceano. Nós voltamos já. Agora o Agricultura te leva ao universo das marisqueiras. São mulheres pescadoras que tiram o alimento do mar. Verdadeiras extrativistas do oceano, como mostra pra gente o repórter Bruno Faustino. A nossa cozinha mais tradicional, ela serve os contornos do mar. Porque na maior parte da nossa história, nós estivemos restritos ao litoral. Até 1850, não havia praticamente nenhuma ocupação do interior. Então, por conta disso, a gente tem uma cozinha muito ligada ao mar, ao mangue, aquilo que vem do mar. E muito ligada também a práticas indígenas, hábitos de consumo indígena. Então, a couve indúmum, a nossa panela de bau, é uma prática indígena, milenar. Muito antevivo a chegar dos portugueses e os mariscos e os peixes frescos. Porque é aquilo que você retira do que te dá a mão, né? O preparo de pratos, como este, que leva o sururu como ingrediente principal, depende de um saber tradicional de mulheres que vivem em comunidades pesqueiras artesanais aqui do Espírito Santo, as marisqueiras. Comecei desde novinha, né? Na verdade, né? Aprendi com minha avó, refeixi. E tinha idade para tirar o marisco do mar. Mas tinha idade para sair para vender, né? A idade de cascal, sururu, e para sair para vender na cidade. Com sete anos, oito anos, né? Já estava na pesca, praticamente, né? Bem-vindos à Anchieta, no litoral sul do Espírito Santo, cidade onde a pesca gera renda. Muita gente vive exclusivamente do mar, entre elas, mulheres. O trabalho delas, na retirada dos mariscos, é todo artesanal. A gente leva para a praia, tira o marisco, a cavadeira, né? E esquina aquele todinho para sair mais areia. Aí, uma vai enchendo os baldes, né? Dá uma lavadereira e joga ali na praia. Vai escolher por uma areinha, outra água. E, enquanto isso, a outra já vai cedendo fogo a lenha. Quando ela é na praia, já vai cedendo fogo a lenha, já vai botando os frutos para cozinhar. Daí, enquanto vai tira, porque a maré enche muito rápido. Aí, depois que a maré enche, aí cedo todo mundo para tirar da concha. Tem a época das ostras, né? Que é mais na época da Semana Santa. A gente vende o crescinho melhor. Aí, enquanto não ganha a época da Semana Santa, a gente vai tirando sururu, porque a gente vende a 20, 25 reais de quilo. Antes, a gente vendia arame e prato. O prato custava 10 reais. Pratinho cheio de sururu, né? Cascado. Aí, passando o tempo, a gente começou a vender a kiwi, né? A de cascadinha também. A maré de riquezas traz dignidade e renda às mulheres marisqueiras. Falar a verdade, hoje, quando eu saí para pegar o sururu, a minha neta de 5 anos falou, papai, eu vou com você. Eu falei assim, não, você tem que ir para a escola. Aí, ela falou assim, vovó, quando eu chegar na escola, eu posso ir com você? A gente vendeu e... comprar a voce, pegar a farinha e até o pãozinho. Aí, eu falei assim, vovó, que vai para a escola. Você botar a gente, chego lá, você vai me levar. Vou, com certeza. Quer dizer, ajudava muito. Graças a Deus. Vai ter bastante. A maricultura é uma atividade com grande potencial em todo o litoral capixaba. Em Piuma, as marisqueiras criaram uma associação e já colhem os frutos desta união. Nós, mulheres da pesca, somos uma associação onde foi criada pela necessidade que a gente viu de geração de emprego e renda. Porque antes a gente não tinha muito o que fazer. E nossos produtos eram desvalorizados. Aí a gente se uniu, formamos a associação e onde a gente foi agregar valor no nosso produto. A gente produz produtos caseiros na panificação. Também na área da pesca, a gente tira o marisco, que é o xeriru, as perras. A gente leva para esse local, a gente cozinha, a gente faz todo o processo e embala para a gente estar vendendo nas feiras. Também a gente produz linguiça de peixe, lá limpamos os peixes e comercializamos. E a gente comercializa em feiras livres, vendemos de porta em porta, e feiras aqui no município, feiras do estado. Foram anos de trabalho até essa conquista. E não pense que foi fácil chegar até aqui. No início, sim, a gente teve um pouquinho de dificuldades. Mas depois, através dos cursos que são oferecidos para a gente, das palestras que a gente assiste. Então a gente foi vendo cada dia que a gente está se tornando mais fácil. Hoje, são mulheres lutando por mulheres. Então a gente vê que a gente está ganhando mais espaço. A gente está sendo mais lembradas. Hoje, todas essas mulheres são protagonistas de uma bonita história, repleta de confiança e superação. Antes a gente ficava escondido, trabalhava sozinha, vendia de porta em porta, ninguém sabia que a gente existia. Então hoje a gente somos conhecida. Aqui no município, se perguntar, todo mundo vai lembrar. Fala assim, ah, onde se trabalha com a linguiça de peixe? Todo mundo vai lembrar da Associação Mulheres da Pesca, né? Então a gente se tornou conhecido pelo nosso trabalho, pela nossa dedicação. A gente é aquele grupo que a gente não tem preguiça. Tem que sair para vender, vai lá, todo mundo sai, vem, tem que trabalhar, está todo mundo nele. E o que nos faz muito bem, apareceu a nossa união. O Agrocultura de hoje termina aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo domingo, às 10 horas da manhã. Uma ótima semana para todos. Música Obrigado.